O P-600EW é uma aeronave de última geração baseada na avançada plataforma SuperMidSize do jato executivo Embraer Pre-Tor 600. O P-600EW pode fornecer uma imagem situacional aérea estendida, monitorando a atividade aérea em áreas fora da cobertura do radar terrestre. Ele pode executar várias missões, como defesa aérea, alerta antecipado, eficiência da frota de caça, defesa territorial e vigilância marítima. O P-600EW atende ao crescente mercado de inteligência, recursos de vigilância e reconhecimento para países que exigem soluções flexíveis, de alto desempenho e econômicas para missões de defesa e segurança interna. O Embraer Pre-Tor 600 é o bisjet supermédio de melhor desempenho em sua categoria, oferecendo alcance intercontinental com excelente capacidade de carga útil, alta disponibilidade e confiabilidade, curto prazo de entrega e baixos custos de ciclo de vida. Juntamente com a tecnologia de radar superior da Elta, o P-600EW oferece os benefícios de sistemas comprovados de ponta e fornece recursos disponíveis até agora apenas em plataformas muito maiores. A aeronave pode realizar missões por até 7 horas seguidas. Tem uma velocidade máxima de 800 km por hora, sistema de controle de voo totalmente digital fly-by-wire, recursos sofisticados de inteligência de sinal, alta probabilidade de interceptação de sinal e precisão de rolamento, contra medidas programáveis de Chevy Flares, entre outros recursos. O Embraer Pre-Tor 600